Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como encontrar algo para arrombar aqui essa grade. Então assim, a gente está no capítulo 1, aqui na siderúrgica, e a gente precisa de abrir aquela grade ali para poder entrar. Vocês precisam de encontrar alguma coisa. Para encontrar então, a gente vai vir aqui nesses caixotes, sobe aqui, atravessa aqui essa parte, e agora aqui na frente, vocês vão encontrar aqui esse utensílio, esse objeto. Não sei o nome disso, sinceramente não sei o nome disso. Se você souber aí, me diga aí nos comentários, porque eu não faço a mínima ideia do nome disso. Agora a gente tem que arrombar a grade. Para arrombar a grade é tão simples, é só chegar ali e vai aparecer uma cutscene e vocês arrombam a grade. Tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Estamos juntos, até o próximo. Valeu!